Livro de Lucas capítulo 5 a partir do verso primeiro Glória a Deus Diz o título da palavra A pesca maravilhosa Os primeiros discípulos Glória a Deus Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo A igreja diz assim ó Amém Glória a Deus Pode pôr nos comentários aí Amém Vamos para a palavra E aconteceu o que? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra E assentando-se, ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar, disse a Simão Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar E respondendo simão, disse-lhe Mestre Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos Mas por que mandas, lançarei a rede? Por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes E rompia-se-lhes a rede E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco Para que o fossem ajudar E foram e encheram ambos os barcos De maneira tal que quase iam a pique Somente até aqui Amém Glória a Deus Glória a Deus pela Tua Palavra, Senhor Irmãos, uma passagem muito bonita Uma passagem marcante também Na missão de Jesus Cristo aqui nesta terra Uma passagem maravilhosa Muitos, muitos, se não acho que quase todos Quase todos nós Todos nós conhecemos esta passagem Todos nós Uma passagem marcante Uma passagem Que Jesus Cristo Preparou Para quem Ficou a noite toda Tentando pegar O sustento Do trabalho E não conseguiu O que vemos aqui, irmãos? Vamos para a explanação da Palavra O que vemos aqui? Jesus Cristo Nesta época Estava começando a ficar muito famoso Mas Ele não procurava a fama Não Não procurava a fama É o que Ele fazia Que trazia-lhe a fama Glória a Deus Aleluia Um homem simples Nascido numa manjedoura De família simples Que sempre esteve ao lado De pessoas pobres Tanto de espírito Quanto material Sempre ao lado de moribundos Cego Paralítico Pessoas mudas Sempre esteve ao lado De coxos Aleijados Endemoniados Pescadores Prostituta Não é assim? Ficou famoso Por todo o bem Que Ele fazia Muito famoso Mas Ele não procurava a fama Ele trabalhava para Deus Anunciando o Evangelho Glória a Deus Anunciando o reino da glória Glória a Deus E esse evento Irmãos Aconteceu Nesse um desses momentos Que Ele pregava Diz aqui Aconteceu Que apertando a multidão Para ouvir a palavra De Deus Estava Ele Junto ao lago De Genezaré Ele estava junto Pregando Junto ao lago Próximo E viu estar Dois barcos Junto A praia do lago E os pescadores Havendo descido deles Estavam lavando a rede Ou seja Ele estava pregando De costas De costas O lago De costas Estava pregando De costas Glória a Deus Irmãos Vai marcando bem A palavra Não tira o foco Não tira o foco Da palavra Tá bom Glória a Deus E ficou muito apertado Ali pra ele Muito apertado Então ele pregando Pra aquela multidão Falando do reino Você percebeu aí Num pequeno versículo Que ele virou E viu Dois barcos Dois barcos Poderia ter visto só um Mas ele prestava atenção Em tudo É assim mesmo Esse Jesus Que nós servimos Glória a Deus Presta atenção Em todo movimento Na nossa vida Tudo Ponto que chegamos Tristes Abatidos Chateados Com alguma coisa Ele não presta só atenção No nosso problema Não Não é o nosso problema Que chama a atenção dele Mas é nós É eu É você Que está aí Todos nós O problema Ele tem a solução Mas ele precisa tratar É com a pessoa A pessoa Do problema Glória a Deus Aleluia É isso que Jesus Cristo Enxerga em nós A pessoa Do André A pessoa Do Bruno A pessoa Da irmã Maria Que está assistindo aí A pessoa Do irmão José Que está assistindo aí O problema é pequeno Isso não é problema Para ele não Para nós sim Mas para ele Ele interessa Na pessoa Do problema Glória ao Senhor Aleluia Pregou para a multidão Por certo Alguma coisa ali Poderia sim Tirar satisfação A atenção dele Tirar o foco dele Não Mas ele virou E via que tinha dois barcos Ao mesmo tempo Que ele pregava Ele virou E viu dois barcos E que eles Chacoalhavam E lavavam As redes vazia Glória ao Senhor O problema Da multidão Já tinha sido resolvido Agora ele ia tratar Com quem passou A noite toda Tentando fazer um trabalho E não conseguiu Glória ao Senhor Aleluia A palavra vem dizer Para nós hoje O foco Da nossa vida Deus já tem na mão A nossa vitória O problema É tratar comigo E com você Glória ao Senhor Interessa Hoje aqui Através Desta palavra Tocar na tua fé Glória ao Senhor Mexer no teu interior No teu coração É aquilo que te sustenta A palavra de Deus Precisa entrar No teu coração Glória ao Senhor Aleluia E é isso que chamou A atenção dele hoje Você que está aí Nós que estamos aqui Então, irmãos O que ele fez? E entrando num dos barcos Que era de Simão Pediu-lhe que afastasse Um pouco da terra Se afasta um pouco da terra Se afasta um pouco da terra E assentando-se E ensinava do barco A multidão Então ele entrou no barco Tira um pouquinho daqui Que apertou muito Eu vou ficar um pouco de longe Daqui é melhor para me ver Ele não olhava Para a água lá atrás Ele não olhava Para o lago lá atrás Não olhava para o mar Não Continuou pregando para a multidão Mas quando antes A palavra diz aqui Antes dele entrar no barco Ele viu Que tinha dois barcos E eles lavavam a rede E não tinha pego nada Ficou no coração dele isso É assim mesmo Glória ao Senhor Aleluia Glória ao Senhor Aleluia E os discípulos Ficou ali a multidão Ouvindo ele Se eles fossem dispensados Dali irmãos Sem pegar nada Já estava bom O homem famoso Estava lá já Glória a Deus Aleluia O homem famoso Por fazer obras Sinais Prodígio E maravilha Já estava lá com ele Estava tudo certo Glória ao Senhor É igual eu e você Aqui agora A presença desse Deus Já invadiu o nosso coração E a nossa alma Já esqueçamos dos problemas Esquecemos das dificuldades Tá bom Senhor Eu já senti a tua presença A tua palavra já começou A molhar a terra seca Que é o meu coração Glória ao Senhor Aleluia Já estava bom para ele Uma palavra dele Tudo acontecia Mas eles continuaram lá E ele pregando para a multidão Sabe-se quanto tempo Ele continuou lá Os dois barcos A rede vazia Uma noite toda De trabalho perdida Mas eles queriam ouvir Deus Irmão Glória a Deus Por esta palavra Aleluia Glória a Deus Se você faz coisas Para esse Deus Que o teu coração Se agrada Não importa o que falem De você Glória ao Senhor Se você age De acordo com a palavra E o que o teu coração sente Não importa o que pensam E fale de você Glória ao Senhor Se você está andando Pela palavra E caminhando por ela E caminhando por ela Não importa o que falem E pensam Glória ao Senhor O importante É você estar do lado De Deus Do lado de Jesus Cristo Esperando o melhor Da boca dele Que nem você está fazendo agora Glória ao Senhor Não importa o meu desespero Não importa o que vai acontecer Comigo amanhã Esse momento é teu Senhor Glória ao Senhor Aleluia E diz a palavra aqui E quando acabou de falar Quando ele acabou de falar Disse a Simão Faz-te ao mar alto Lança as vossas redes Para pescar Isso é uma ordem Glória a Deus Aleluia Acabei Minha parte aqui Eu já fiz Pega o teu barco E vai pescar Já sabia do milagre Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia A palavra anuncia Para você agora Faça agora Dá teu primeiro passo Pode ir Eu vou ser contigo Glória ao Senhor Aleluia Eu já falei com você Eu já mostrei Para você o caminho Glória a Deus Está preparado Glória ao Senhor É a vitória garantida Pode ir Que eu estou contigo Glória a Deus Aleluia O que Deus abençoa Ninguém amaldiçoa O que Deus prepara A porta não fecha Glória a Deus Se Deus diz que vai te abençoar É no local que você está Que a palavra vai cumprir Glória a Deus A tua exaltação Tem que ser aonde você está Glória a Deus Aleluia Ele poderia muito bem Falar Não sai Vai para outra banda Aliás Vai para outro lugar Vai para outro rio Vai lá no outro lado Tenta mais Não Pode ir com o barco Lança a tua rede Que tão maravilhoso Né irmão Glória a Deus Que Deus maravilhoso Que Deus misericordioso Irmão Pela fé Glória a Deus Através desta palavra Lança a tua rede Glória Glória ao Senhor Põe-te a caminho Já está abençoado Glória a Deus Aleluia Que caminho eu tomo Senhor E o que você já sabe Que é para fazer Glória a Deus Põe a tua mão Que eu vou pôr a minha junto Está abençoado Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia E respondendo Simão Disse-lhe Mestre Havendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas Porque mandas Lançarei a rede Olha a certeza Irmão Glória a Deus Olha o coração Cheio Irmãos Glória ao Senhor Aleluia Ele teve atitude Ele deu o primeiro passo Ele foi para cima Ele acreditou Na palavra Eu vou Senhor No teu nome agora Com a tua ordem Eu vou E o milagre Eu vou abraçar Vai em nome do Senhor Jesus Pode ir Põe-te a caminho Glória a Deus Aleluia Quando você pôr a mão Na fechadura A minha mão Vai abrir a porta Glória ao Senhor Aleluia Pode preparar Glória a Deus Sai Você quer ir Ir para o outro lado Deus fala através Desta palavra É o teu primeiro passo Então Deus confirma Para você Glória ao Senhor Vai ser abençoada E abençoado Em nome do Senhor Jesus Para Glória a Deus De duvidar Chega Pode pôr-te a caminho Lança a tua rede Ela vai sair repleta Glória a Deus Pode começar A palavra de Deus Hoje é A tua rede vai ser cheia E vai sobejar Glória ao Senhor Aleluia Aleluia E fazendo assim Colheram uma grande Quantidade de peixes E rompia Se lhes a rede Glória a Deus Aleluia E fizeram um sinal Aos companheiros Que estavam no outro barco Para que os fossem ajudar E foram Lembra do começo Dos dois barcos E foram E encheram Ambos os barcos De maneira tal Que quase Iam a pique Lembra do começo Da palavra Que ele viu os dois barcos Falou com a multidão Olhou E viu dois barcos Irmão Tudo que você pede No seu coração Deus já sabe O que você vai pedir Antes mesmo Do você pedir Glória ao Senhor Deus já sabe O intento Do nosso coração E o desejo Nosso Deus é especialista Em realizar sonho E por esta palavra Anuncia a Deus Glória ao Senhor Eu vou ressuscitar Muito sonho Que estava morto Aí Glória ao Senhor E se você pediu Dois Eu dou três Você crê Eu creio Se você pediu Três Eu dou quatro Glória ao Senhor Aleluia Tem muito sonho Aí Que Deus precisa Ressuscitar ele O tempo já passou Você já esqueceu De tanta coisa Que você pediu O desejo De deixar para trás Foi maior Do que o de lutar Glória ao Senhor Você acabou desistindo E largando tudo Para trás Senhor Não dá mais para mim Já deu Senhor Já lutei tanto Parece que não tem mais jeito Eu já esqueci Senhor Não adianta eu tentar Apostar num lugar Que eu não vou conseguir Deus anuncia para você agora Profetiza para a sua vida Deus vai dar na minha mão Vai ser multiplicado Glória ao Senhor Aleluia Deus vai restaurar O sonho de alguém aí Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmãos Nossos projetos Nossos projetos De vida Nossos projetos Pessoal e particular Que fazemos E envolvemos Isso aqui junto Não tem como dar errado Não tem como Todos os nossos sonhos Você quer ver uma coisa? Aleluia Glória a Deus Eu crio Os meus filhos Através Deste livro sagrado Anunciando para eles Que o que tem aqui dentro É o que nos leva para o céu E nos faz bem sobre a terra E todos eles Seguem os conselhos Quais frutos eu vou colher? Quais frutos eu vou colher? Enquanto eles Estiverem na minha casa Eu vou ver um Dando glória a Deus Aleluia Eu vou ver um Cantando e assobiando Um hino Um louvor Quando o pai Chegar em casa Tribulado Triste Angustiado Porque perdeu o emprego Ou levou uma fechada No trânsito Tomou um prejuízo Alguém xingou Acusou Que eu conto para a mãe Os filhos percebem A tristeza do pai Ou da mãe O que que eles fazem? Eu dei bom conselho Daqui a pouco eu vejo Algum silêncio Eu vou atrás Tem um bocantinho orando E o outro fazendo um voto Glória a Deus Glória a Deus Senhor Abençoa o meu papai Minha mamãe Senhor Entra na minha casa Nós precisamos De uma casa Meu pai e minha mãe Trabalha tanto Por que isso irmãos? Porque nós ensinamos Isso aqui Nós mostramos Para ele Aonde está a verdade E aonde nós fazemos Para se dar bem Na terra e ir para o céu Glória ao Senhor Aleluia Passa-se mais um tempo Eles crescem Um dia Na nossa maior prova E angústia Nós vimos eles Entrar aqui E obedecer a Deus E falar Também sou teu Senhor Meu pai e minha mãe Me deu bons exemplos Que veio Através disso Através disso Daqui mais um pouco Lá está nós Em cima do altar Pode levar Deus preparou Como esposa E como esposo E mais um tempo Estamos segurando aqui Alguém que veio Porque nós ensinamos Certinho Glória a Deus Aleluia Irmãos O que Deus está fazendo Conosco hoje É bem assim Glória a Deus Aleluia O Pai Eterno Anunciando para o filho E para a filha E para os filhos Que estão aí Eu ensinei O ser certinho Desde o berço E os teus passos Eu vim acompanhando Dia após dia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Quando você caiu Eu te levantei Por várias vezes Curei A tua ferida Glória ao Senhor Quando doeu Eu fui o bálsamo Quando você teve Desesperada E desesperado Eu fui a única Saída sua Glória a Deus Quando você estava De cabeça baixa Foi eu Que peguei no teu rosto E levantei Olhei para o teu olho E disse Ei meu filho Minha filha Eu te amo Glória ao Senhor Aleluia Glória ao Senhor E os anos Foi passando Pela prova Pelas tribulações As angústias Quanto sonho Você esqueceu Quantos Sonhos que você nem lembra mais Você quer ver um deles Aleluia Glória a Deus Eu tenho um sonho De ser advogado Mas precisei trabalhar cedo Para ajudar o pai e a mãe E ficou esquecido lá Na história Eu não Eu tinha sonho De ser veterinário Médico Astronauta Já lembra Larguei tudo Que eu precisava ajudar O pai e a mãe Mas estava no propósito De Deus lá em cima Ei Aleluia Ao pai celestial Falando conosco hoje Eu não esqueço Dos seus sonhos Jamais Se você Continua vivendo Por isso aqui Eu vou realizar Todos eles Diz a palavra Pode lançar Tua rede Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Pode lançar Tua rede E ela vai sair Repleta Glória a Deus Irmãos Faz comigo Faz com todos nós Faz com o Bruno Com todos nós Irmãos Nós precisamos E precisamos Viver o sobrenatural De Deus O pai Nunca abandonará O filho Não pensa O ser E a prova Que o ser passa Deus não sente 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 Irmãos Mas é na prova Que nós damos Glória a Deus É na prova Que nós louvamos A Ele É na angústia Que nós patemos No pé de Deus Glória ao Senhor É na tribulação Que nós pedimos Misericórdia É na doença Na enfermidade Que nós gritamos Socorro Deus Não aguento mais Seja o meu remédio Glória ao Senhor Aleluia Palavra sobre a pesca Maravilhosa Tem rede do outro lado Que vai sair repleta Deus vai restaurar Os teus sonhos Que ficaram no passado Glória ao Senhor Aleluia Deus vai mexer Com a tua memória E fazer o celebrar De alguma coisa Que está guardado Há tantos anos Deus vai limpar A tua memória E agora E mostrar para você De onde você não Deveria ter saído E nem deixado passar Glória a Deus Aleluia A rede vai ficar pesada E você vai ter que Dividir com alguém Porque vai ser muito Só para você Glória ao Senhor Aleluia Glória ao Senhor Aleluia Lança a tua rede Lança a tua rede Deus vai abrir os caminhos Vai preparar os caminhos Para você E o que você está Tanto buscando E esperando Um movimento Já começou Você não tinha Nem para iniciar Deus já preparou Uma parte Do que você precisava Glória a Deus É a revelação Da palavra Deus já preparou Quase o impossível Que você achava E você já deu os Primeiro passo Continua lançando A tua rede Ela vai ficar pesada Glória a Deus Vai ser uma pesca Maravilhosa Não baixa A tua cabeça Na prova É glória a Deus Na tribulação É glória a Deus Se fala que está errado O teu coração Diz que está certo É glória a Deus Aleluia Glória a Deus Se fala que está Num caminho errado E você tem certeza Do que você está fazendo É glória a Deus Aleluia Glória ao Senhor Se você está pela palavra E está duvidando dela Mas você está lutando 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 Mesmo assim Senhor eu vou lançar Minha rede É glória a Deus Aleluia Glória ao Senhor Aleluia Tem caminhos Que para nós Parece tortuosos Mas quem alinha eles É Deus Glória ao Senhor Aleluia Tem caminhos Que para nós Vai levar para o precipício Mas Deus permite Certas coisas Na nossa vida Para provar Que está conosco Irmãos Glória ao Senhor Aleluia Senhor Parece que eu peguei Errado o caminho Estou indo para o lugar Errado Está dando tudo errado Senhor Não julga Aleluia Não julga A minha decisão Sobre a tua vida Como errada Sou eu Sou eu Que estou no controle E não é o ser Que manda aqui Glória ao Senhor É eu Que endireito Os caminhos É eu Que crio Uma ponte Sobre abismo É a minha mão Que te carrega Glória ao Senhor Quem dá vitória Sou eu Glória ao Senhor E quem sabe O que é melhor Para você Sou eu Diz Deus Glória ao Senhor Aleluia Não reclama Jesus disse assim Jesus disse assim Para um deles Vou entrar no barco Você dá uma rezinha Que fica um pouquinho Mais longe do povo Para falar Está bom Por quê? Só porque era famoso? Não É que estava gostoso Ver a pregação Glória a Deus Aleluia É porque estava bom Ouvir Deus Falar Glória ao Senhor Estava bom Ver Ele Curar Libertar Tantas outras coisas Irmãos Só obedeceu Não reclamou não O peixe É consequência Mas eu vou ficar aqui Quando Deus Quando Jesus Cristo Fez tudo Aí disse para ele Joga lá a rede Pode jogar a rede E eles jogaram E a rede Estava estourando Rasgando De tanto peixe É assim Deus Vai fazer na tua vida É assim que Deus Vai fazer na tua vida Até agora Você aguentou Até agora Massacrado Até agora Pisado Esperando Alguma coisa boa Cair na tua rede E nada Mas anuncia Deus Ela vai sair cheia Glória a Deus Aleluia Você vai ter que chamar A gente Para ajudar você Irmão do céu Glória ao Senhor Que cumpra essa palavra Na minha vida Mais Eu quero mais Glória a Deus Quanto mais Melhor Glória ao Senhor Que seja espiritual Estou pronto Senhor Aleluia Me prepara para receber Me prepara para receber Abre os caminhos Glória ao Senhor Deus vai preparar os caminhos Para alguém aqui Glória a Deus Se você prega Acha que não está bom Continua Eu prego só para um Daqui a pouco tem dez Glória ao Senhor Aleluia Se você fala Se você serve a Deus Sozinho na tua casa Estou sozinho aqui Senhor Continua servindo a Ele Daqui a pouco A tua casa inteira Está servindo a Deus Glória ao Senhor Aleluia Se você está sozinho Começando do nada Do zero Glória ao Senhor Daqui a pouco Tem um monte de gente Comprando do C aí Glória ao Senhor Aleluia É assim que a palavra Cumpre a nossa vida É assim irmãos Guarda no teu coração aí Guarda aí A rede vai ficar pesada Glória a Deus Agradecemos a Deus Esta é a palavra irmãos Guardamos no coração ela Andamos pela palavra E Deus vai cumprir Na minha vida Na sua Na nossa vida Eu gostaria muito irmãos De cumprir si mesmo É muito gostoso Ser abençoado material e espiritual A palavra vai cumprir Aleluia Esta é a palavra Para Deus seja louvado Amém